Cadê, gente? Essa danada dessa Bia que não traz mais vídeos de maquiagem colorida pra essas meninas? Oi, gostonas! Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão boas? Gente, no vídeo de hoje eu estou muito feliz por dois motivos. Número um, eu vim trazer o tutorial dessa maquiagem mais colorida que vocês vêm me pedindo muito, 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 muito. Bia faz maquiagem colorida e eu confesso também que eu estava morrendo de saudade. Então essa maquiagem tem verde, tem roxo, bem colorida e ao mesmo tempo usada, tá? E o segundo motivo por eu estar muito feliz, gente, com esse sorrisão de orelha, orelha, é porque eu fui convidada pela rede de perfumaria Sumire a ser embaixadora de uma casa muito nobre, gente. Que é o Beleza do Bem, gente. Eu sou uma das embaixadoras do Beleza do Bem. E o Beleza do Bem é um projeto, uma feira que acontece em São Paulo, que tem parceria com o GRAC, gente. Que é o grupo de apoio à criança e ao adolescente com câncer. Ou seja, gente, é uma feira totalmente beneficente, por isso que eu acho essa casa tão nobre. Eu fiquei muito feliz por ser convidada. E essa feira a gente vai reunir as maiores marcas, tanto nacionais quanto internacionais. Tá? Uma feira super legal pra você ir, conhecer as novidades. Vão ter workshops, vão ter shows. Vai ter a minha linda Vanessa Rosan também lá, dando workshop. Inclusive, gente, esse evento, Beleza do Bem, já está na sua oitava edição. E vai ter muita marca boa lá, gente. Como Maybelline, L'Oreal Paris, Fela, Vult, Dailo, Noir, Colos, entre várias outras marcas que a gente adora. Inclusive, todos os produtos que eu usei pra fazer essa maquiagem são das marcas que estão fazendo parte desse evento, tá bom? E o melhor, gente, é que ele é totalmente beneficente. Tudo que a gente arrecadar nessa feira vai ser doado pro GRAC. E eu acho isso muito incrível. Eu acho tão incrível, sabe? Quando a gente para um pouquinho pra pensar e ajudar o próximo, né? Poder unir essa nossa força pra poder ajudar pessoas que estão precisando da mais concentrada de crianças e adolescentes. E eu adoro tudo isso. Por isso que eu tô muito feliz por ser uma das embaixadoras. Inclusive, eu vou estar nessa feira, gente, em São Paulo. Uh! Tô feliz, gente. Eu vou estar a convite da Dailo no dia 28 de junho. Agora, hein, gente? Tá chegando. Pra gente fazer... No domingo, tá? Pra gente fazer aquela baguncinha, pra eu acertar e agarrar cada uma de vocês. Tirar foto, gravar, falar de maquiagem, trocar dicas de maquiagem. Tudo isso, gente. Então eu vou estar lá no dia 28 de julho, de bracinhos abertos, pra dar um abraço quentinho em cada uma de vocês. E eu tô muito feliz, gente, por, além de ser embaixadora, também poder estar nessa feira, tendo contato com vocês e tudo mais, tá bom? Tô feliz. Quem vai lá me ver? Espero todo mundo lá, tá, gente? Porque eu quero muito conhecer você. E além disso, gente, a Sumireme mandou um monte de presentes, inclusive uma chapinha poderosa que deixa o meu cabelo lisinho. Essa chapinha aqui, gente, mega. A gente já usou essa chapinha aqui, maravilhosa. Deixou o meu cabelo lisinho em tempo recorde. Eu recebi essa novidade da Tracta, que é esse batom super lindo, que se você quiser usar com essa maquiagem, você vai arrasar também. É... Recebi esse batom da Maybelline. Esse batom do Maybelline é o Primeira Vez. Esse da Tracta é o Fashion 03. E esse aqui é o que eu tô usando. Recebi essa novidade incrível, gente, que é um BB Cream para a área dos olhos. Eu usei ele como primer, inclusive, primer pra olhos hoje, ó. Recebi creminho pro corpo, muito fofo, gente. Olha que bonitinho esse aqui da Farma Ervas, olha. É Maria, Maria Formosa. Muito cheirosinho. E recebi um monte de coisa. Recebi esmalte, recebi muita coisa, gente. Que vocês vão ver durante o vídeo. Recebi mais batom. Batom mate da Colo, gente. Olha, eu que sou apaixonada por batom mate. Esse aqui, inclusive, é o 03 Intensa. Então é isso, meus amores. Durante o tutorial vocês vão ver ainda mais produtos que eu recebi. Encontro vocês lá, tá bom? Dia 28 de julho. Espero vocês lá. Muito feliz e ansiosa, tá bom? Um beijo. E vem assistir o tutorial dessa make aqui. Bom, minhas gostosas lindas. Então vamos começar a fazer essa maquiagem. Mais cheia dos Paranauia, que sei que vocês adoram. E pra começar, gente, eu vou usar esse BB Cream pra olhos, que eu recebi também da Sumire. Eu achei ele muito legal, gente. Porque agora eu tenho o grandão. Eu tenho o grandão, ó. E agora eu tenho o quinininho. Viu? Então, o pessoal já começa o vídeo e deixa tudo cair. Hoje eu resolvi ser mais adiantada. Então, gente, esse BB Cream pros olhos eu vou usar como fixador de sombras também, tá? Então, ó, com o meu dedinho, eu vou vir passando na minha pálpebra. E também aqui na região dos olhos. Já que ele é o BB Cream, na região dos olhos, né? Pronto, gente. Agora a gente vai pegar o quê? Bom, gente, já que hoje eu não achei o meu micropore, então eu vou usar um durex mesmo, ó. Porque a intenção é aquela de sempre, né? Usar uma fitinha pra poder ajudar a fazer esse canto da maquiagem, que fica muito mais fácil com a fitinha, né? Então, ó, eu aplico aqui. Gente, assim, ó. Rente aos cílios inferiores em direção à sobrancelha. Agora, gente, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, que é aquele rabo de cavalo que eu sempre falo pra vocês, olha. E eu vou pegar uma sombra marrom. Vou pegar uma sombra marrom da Vult. Cadê a danadinha? Oh, Jesus. Achei. Essa sombra marrom aqui é a cor 29. Ó, ela tá até quebradinha e eu recompactei. Mas eu adoro essa sombra. É um marrom mais frio. E eu achei que ficou bonito com o tom quente do verde. E daí, gente, eu aplico com esse pincelzinho de esfumar aqui no cantinho. É, colando aqui, sabe? Passando o pincelzinho por cima do durex. E fica muito fácil, gente. Quando a gente confia no durex. Coloca ele aqui no cantinho e só passa a sombra até aqui, ó. Vai passando aqui em cima, fechando aqui um vezinho. Não é? E eu vou trazer essa sombra marrom envolvendo todo o meu côncavo dessa vez, tá? Agora eu vou pegar um outro pincel que esteja um pouquinho mais limpinho. Ó, eu venho aqui, ó, na borda desse... Ai, tomara que a gente esteja dando pra ver, gente. Se não dá, desculpa. Agora foi. Ah, melhor, né? Eu vou esfumar essa sombra marrom. Tirando toda a marcação. Em volta aqui, ó. E com a mão bem levinha, tá, gente? Feito isso, agora eu vou pegar uma sombra preta também da Vult. Essa aqui é a número 07. Que é o pretinho. Pretinho básico. Vou pegar um pincel mais fininho de esfumar, ó. E vou vir aqui só no meu cantinho. Fazendo aquela base marrom e preta. Que sempre vai com qualquer cor de sombra. Colorido, neutro. É sempre o seu esfumado coringuinha. Feito isso, agora eu vou pegar um outro pincel de esfumar. E eu vou... Esfumar esse pretinho aqui. Com o pincel movimentos circulares, ó. E deixa tudo muito bem esfumadinho. Prontinho, amores. Agora, rente a sobrancelha, eu vou fazer um iluminado mais... Mais brilhosinho, assim, que eu achei que ficou muito fofo. E eu vou usar esse pigmento aqui da Dylos. Que é esse aqui, gente. Que é o número 06 da Dylos. Ele é muito lindinho pra iluminar. Ele é um tom de pérola, mas douradinho e fofo. Então eu vou pegar um pincelzinho mais... Mais... É... De sombras. Ó, assim, ó. E vou aplicar aqui, gente, a minha sobrancelha. Gente, aqui tá um pouquinho marcada, ó. Porque eu tô com um cravinho aí. Aí ele atrapalha totalmente o meu esfumado. E fica muito lindo, gente. Eu adoro esse efeito do preto, marrom e vem pra um douradinho, sabe? Vocês gostam? Eu acho uma graça. E daí, gente, agora eu vou aplicar um pouquinho de glitter. E agora, gente, eu vou voltar com aquele meu BB Cream pra olhos. Porque agora eu vou aplicar a parte colorida na maquiagem, que é o verde e o roxo. Tá, ó. Essa parte aqui mais vibrante da maquiagem. Eu vou pegar um pincelzinho mais... Mais não. Um pincelzinho sintético. Cadê o donadinho? Vou pegar um pincelzinho assim, achatado. E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra, aonde eu quero que entre o verde, tá? Então, eu vou tentar aplicar de uma maneira que fique mais certinho. Pra gente fazer com que esse verde fique mais assim, mais cut crease, sabe? Uma coisa mais certinha. Que eu tô amando essa técnica ultimamente. Então, ó. Eu tento deixar ele bem certinho aqui. Pra fixar o verde também bem certinho. Encostando com o pretinho e o marrom que a gente aplicou. Prontinho, gente. Feito isso, agora eu vou pegar uma sombra da Vult, que é um verde muito maravilhoso. Gente, eu adoro. É um verde meio... Um pouco musgo, com reflexo dourado. Muito bonito, gente. Isso aqui é cor 34. Uh! Quase que cai. Com o mesmo pincel, né? Mas não, amiga, que é. Com o mesmo pincel, eu vou depositar esse verdinho. Aonde está a minha... A minha base de sombra, na verdade. Que é o BB Cream pra olhos. E é muito bom, gente, quando a gente já aplica essa base de sombra. Porque a gente sabe exatamente onde vai ficar o verde. Até quase encostar aqui com o preto. Chegou aqui, a gente vai precisar fazer aquela transição, né? Que a gente sabe que é o que deixa a maquiagem muito bonita. Então, eu vou pegar aquele pincel que a gente esfumou marrom e preto. E eu vou esfregar aqui entre uma cor e outra pra fazer um degradê bem bonito, ó. E prontinho, amores. Ó, já aplicamos esse verde. E agora, como ele tem uns reflexos... Ui! Como ele tem uns reflexos douradinhos, Eu acho que fica super legal a gente aplicar um pouquinho de glitter aqui, ó. Nesse comecinho. Só pra deixar a maquiagem mais interessante, né? Como eu sempre digo pra vocês. Então, eu vou passar um pouquinho desse... Desse pigmento que eu apliquei, gente, a sobrancelha. Eu vou aplicar um pouquinho no cantinho da lágrima. Pegar um espelhinho e olhar de cima. Porque tudo que eu aplico do cantinho da lágrima pra baixo, Eu gosto de aplicar olhando pra cima. Eu vou... Mania! Vocês têm essa mania? Eu super tenho essa mania. E vou aplicar esse douradinho. Prontinho, amores. Agora eu vou pegar o meu glitter. O glitter também é da Dylos. Tudo baratinho aqui, ó. Gente, tudo nacional e baratinho. Ó, que é o 06 dourado. Não tem erro, gente. Ó, que ele é douradinho assim. E eu vou aplicar só um pouquinho no início da minha... Da minha pálpebra. Eu não preciso nem de fixador, gente. Porque eu não quero que ele fique glitter puro, sabe? Eu quero que fique só alguns pontos de luz, Alguns reflexos. Agora eu vou fazer o meu delineado de gatinho. Eu vou dar uma acelerada porque eu tenho alguns vídeos no YouTube Onde eu mostro só como eu faço o delineado de gatinho, tá? Então se vocês quiserem assistir, é só correr lá e aqui eu vou acelerar Pra gente ficar mais rápida, tá bom? Vou usar um delineador de caneta. E agora eu vou ficar bem ligeirinho pra vocês Porque eu vou acelerar. E prontinho, amores. O bom é porque quando a gente deixa esse durexzinho aqui Ele ajuda muito, né? Na hora de fazer o delineado Porque você tira, ó E fica perfeito. Bom, amores. Agora eu vou limpar um pouquinho esse cantinho, ó Que ficou bem marcado. Ó Faço uma limpezinha aqui. Enquanto isso, gente. Eu deixei a minha colinha secando E eu já vou aplicar, ó Pra gente não perder tempo. Prontinho, amores. Ó, bate, vou pôr o meu cílio Agora eu vou passar esse rostinho aqui embaixo Que eu achei que fez um charme E é esse rosto aqui da paleta Estúdio Acho que essa aqui é de Estúdio sem ser 3D, tá? Aquela outra da Vult E eu vou usar esse rostinho aqui lindo, maravilhoso, cheiroso Incrível Vou aplicar com um pincelzinho menor E eu tiro um pouquinho do excesso pra não cair na minha pele E eu vou aplicar olhando pra cima também, ó E prontinho, amores. Já estamos quase finalizados Agora a gente vai aplicar um pouquinho de máscara Então você aplica o rímel que você tiver na sua casa Na verdade, o rímel agora não vai ter muita importância É só mesmo pra onde os cílios naturais aos postiços Então qualquer um que você usar Já vai servir E agora eu vou aplicar aí embaixo Como sempre, olhando pra cima Ah, gente Eita, eita, eita Antes disso Tô meio doidinha hoje Antes disso, eu vou aplicar o meu cajal da Vult Ah, o cajal eu achei de primeira Que é um lápis preto, tá? Nada mais, nada menos que um lápis preto nos olhos Porque eu achei que essa maquiagem... Eu tô fã de lápis preto ultimamente, né? Sempre cuspir no lápis preto Agora eu estou comendo no prato que eu cuspir Agora sim, gente Vou aplicar a máscara A gente aos cílios Inferiores E prontinho, amores Estamos finalizadas Agora eu vou passar um blush O blush eu vou passar é um da Vult Cadê o Donald? Eu achei Que eu achei ele muito lindo, gente Ele é um rosa queimado Vou pegar um pincelzinho de blush assim Com corte chanfrado E vou aplicar aqui nas minhas maçãs E o contorno, gente, que eu usei Foi um da Dylos Eu adoro esse contorno aqui da Dylos, gente Ah, o nome do contorno é 16 terra Na verdade é um blush, né? Que a gente usa como contorno Pelo menos eu Que daí pra não ficar muito chanelada, né? A gente tira um pouquinho do excesso Com os dedos Gente, eu tô apaixonada pra esse pó da Vult, viu? Essa cor número 2 Ficou perfeito pra minha pele Eu tô amando usar Muito mesmo Tira um pouquinho com os dedinhos Pra não ficar chanelada Ficou bom, hein? Prontinho, amores Agora o batom Você pode Ou usar bastante No caso com esse roxo aqui da Tracta Que eu também recebi lá da Sumira A maioria dos produtos que eu tô usando Eu recebi de lá, tá? Então você pode ou usar isso daqui Esse roxo Eu acho que fica incrível, gente, ó Só pra vocês terem uma ideia Eu adoro essa mistura Mas como a maquiagem e os olhos já estão bem Brilhosas Brilhosas não Brilhosas também, né? Já estão bem destacadas Eu acho que a maioria iria gostar De um batom mais clarinho Então o que eu tô usando É esse aqui Desses novos da Maybelline Que eu amei, gente É a primeira vez o nome Eu amassei, ó Na tampinha um pouquinho Porque eu sou malizada Eu até iria usar o roxo, né? Porque vocês sabem que eu sou atacada Eu uso roxo mesmo Mas aí eu quis deixar Eu usei esse clarinho só pra começar o vídeo E eu achei que ele ficou ideal Tá bom? Então é isso, meus amores Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado dessa maquiagem mais colorida Conforme vocês estavam pedindo muito Gente, espero vocês De coração aberto Com os braços abertos Pra dar aquele abraço quentinho Em cada uma de vocês No domingo Dia 28 de junho Lá em São Paulo Na feira Beleza do Bem Gente, eu vou estar com a Dallius Muito feliz, gente Mais uma vez Eu amo me encontrar com vocês Pra gente poder se abraçar Tirar foto Tirar muita foto Gravar Falar de maquiagem Tudo isso, tá bom? Então eu espero vocês lá E eu vou passando mais informações Pra vocês lá no blog Tá bom? É isso, meus amores Muito obrigada Beleza do Bem Por ter me convidado Pra ser uma das embaixadoras Dessa causa tão nobre, gente Eu tô muito ansiosa Pra encontrar todas vocês lá Tá bom? Inclusive, gente Me acompanha no Instagram Arroba Boca Rosa Blog Que eu vou postando lá As novidades Quando, horário Tudo Vou deixando sempre vocês informados Através de lá, tá bom? Ah, e arroba Boca Rosa Blog Tá bom? Um beijo, meus amores Agora a Bia vai embora E agora preciso arrumar um lugar Pra sair Que eu tô amando essa make Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau